Tô gostando do Conor, véi. Eles estão fazendo batidas por toda a cidade. Está todo mundo tenso depois do que aconteceu ontem. Vai ficar tudo bem. Estamos quase lá. Enquanto os androides são entregues às autoridades, o país está... Mas tipo, a Kara, dá pra entender os motivos dela. É prevista a falta de água e falhas de rede. Mais preocupante ainda, nossas forças armadas perderam dois terços do efetivo. Que tal um pouco de música? Tá bom, tá ok. Tipo, eles estão assim, só que o Conor tá um pouquinho pra cima, tá ligado? O Conor. A Kara, ela só quer sobreviver. Então, tipo, se ela conseguir chegar no Canadá, beleza. Ela não tá ligando pelos outros. E o... O Marcos, ele quer a liberdade, tá ligado? Dos outros robôs. Um pouco adiante nessa direção, tem um navio cargueiro chamado Jericho. Quando chegarem lá, achem o Marcos. Ele vai ajudar vocês. O último ônibus à fronteira sai à meia-noite. Haja o que houver, subam nele. Será mais seguro do outro lado. Não é muito. Mas é o começo. Oi, Juan. Meu irmão vive em Ontário e você já tem o interesse. Ele vai esconder vocês. Até a poeira baixar. Beleza. Obrigado, Phil. Você é uma garotinha bem corajosa, Alice. Você merece ser feliz. Obrigada por tudo, Rose. Avisem quando atravessarem a fronteira. É bom o miojo, né? E tenham cuidado. Com feijão? Meu Deus, é bom. Cuide bem delas. Tem um molhinho de feijão também, né? Vamos, garotas. Bora. É melhor não enrolar. Temos que pegar um ônibus. Ah, mas aí eu vou pra onde? Ah, tá. Eu tenho que andar full reto. E aí? Ah, tá. Não. Ah, sei lá. Ah, sei lá. É, o negócio do Conor é que, tipo, ele não precisa... Ele, ele... Precisou fazer as coisas deles pra saber o que tá acontecendo. Já os outros, não. Entendeu? Não, na verdade não. Os outros também são robôs, então... Eles me deram a hora de matar os outros robôs. Então, eu tô de boa. É só fazer o backup e é nóis. Você também, Juan, concordou com o backup, véi? Já a polícia começou a atirar sem... Estão fazendo partidas por... Eu sei que são só máquinas, mas eles... Eles parecem só pessoas, pessoas... Querendo ser livres. Na sequência da crise dos androides e da neutralização de todos os androides militares... Tá, mas e o corpo das androides? Tá, cara, foda, véi. É só fazer o outro. Como você tá? Com calor e frio ao mesmo tempo. Faz outro e faz o backup. Não. É só a memória do Conor que fica fragmentado. Ela não falou que são todas. Fica com ela. Vou tentar achar esse Marcos. O último ônibus sai em duas horas. E a estação é do outro lado da cidade. Não temos muito tempo. Vamos assim que tivermos os passaportes. Cara. Tenho que te contar uma coisa. É sobre Alice. Teremos bastante tempo pra conversar. Ela não quer ir, é isso? Pô, legal, vai. Tem a discussão de dois... As máquinas, antes de nos destruirão. Graças à coragem e à determinação da polícia, as máquinas não conseguiram reduzir o androide ao mundo. Mais um local. As autoridades ordenaram que os androides sejam entregues às delegacias ou a três mais próximos imediatamente. Se você não estivesse sentindo seguro, diz o número na tela e as autoridades virão recolher o seu androide. Não tente, em hipótese alguma, destruir seu androide pessoal. Eles são imprevisíveis e possivelmente violentos. Os androides não estavam fazendo mal. E a polícia começou a atirar sem dó. Foi uma chacina. Os androides estavam por toda a praça. E então a polícia chegou e ela abriu o voo. Eu sei que são só máquinas, mas eles... Eles falam assim. Só uma pessoa, uma pessoa querendo ser livre. Na sequência da crise dos androides e da neutralização de todos os androides militares, As forças americanas do Ártico foram forçadas a se retirar, abrindo caminho para o exército ou osso. Mas, segundo algumas... Pontes, as forças russas também parecem ter misteriosamente recuado. O Kremlin não comentou a questão. Está perdido. Você está em busca de eu. Está em busca de si mesmo. Uma nova fase foi revelada. Está demonstrando que, sem dúvida, essas páginas de vooas se tornaram perigo, não faz nossa possibilidade. Chegou a hora de todos nós destruímos as páginas. Garantizem que você se tornou. Tudo. O que é isso? Não, o que é isso? Tragem e a determinação na polícia... Ele vai matar todos nós. As máquinas não conseguiram percurcer o androide ao mais público no caos. As autoridades ordenaram que os androides sejam entregues às delegacias ou para três mais próximos imediatamente. Não podemos deixar que nos massacre... Se você não estiver se sentindo seguro, diz que o número na tela e as autoridades virão... Você é o Marcos? Estou com uma menina e outro androide. Tem um ônibus indo para a fronteira e precisamos dos passaportes. Detroit está sob toque de recolher. Tem soldados por toda parte e eles estão juntando todos os androides e mandando para os campos. Eu acho melhor ficarem aqui um tempo. Talvez tenha razão. É mais seguro ficar aqui até tudo se acalmar. Um dos nossos trabalhava no Departamento de Estado. Ele tem passaportes eletrônicos que consegue modificar. Vou pedir uns para vocês. Obrigada. Você disse que está com uma garotinha, não é? Sabe que os humanos odeiam a gente. Por que protegem ela? Ela precisa de mim. E eu dela. É simples. Os androides não estavam fazendo mal. E a polícia começou. Eu deixei a Alice aqui atrás. Pessoas, pessoas querendo ser livres. Na sequência da crise dos androides e da neutralização de todos os androides militares, as forças americanas do Ártico foram forçadas a se retirar, abrindo caminho para o exército russo. Mas, segundo algumas fontes, as forças russas também parecem ter misteriosamente recuado. O Kremlin não comentou a questão no momento, mas é bastante possível que o exército russo... Alice? É o quê? Sabia desde o início. Você que não quis ver. Ela queria uma mãe. E você queria alguém para amar. Precisava uma da outra. E que diferença faz? É. Vai me dizer que deixou de amá-la agora que sabe que é uma de nós. Não. Alice te ama, Kara. Ela te ama mais do que tudo nesse mundo. Ela se tornou a filha que você queria e você a mãe que ela precisava. Esquecer quem você é para se tornar o que outra pessoa precisa. Não. Talvez é isso que significa estar vivo. É. 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 Cara, aconteceu alguma coisa? Não. Nós vamos ficar juntas para sempre, não é, Cara? Sim. Para sempre. Vamos lá. Temos pouco sangue azul e biocomponentes. Os feridos estão se desligando e não podemos evitar. Há humanos vasculhando as grandes cidades. Estão levando os androides para campos para destruí-los. A culpa é nossa. Nada disso aconteceria se ficássemos quietos. Só o que fizemos foi mostrar a eles quem somos. Eu não quero guerra, mas prefiro morrer livre a viver como escravo. De que adianta ser livre se não houver ninguém vivo? Não para de reclamar. O que você fez exatamente, Josh? Pelo menos lutei por nós. E se for para morrer, vou morrer livre. Isso não vai levar a nada. Ele tem razão. O mais importante é o que vamos fazer agora. Marcos? Eu cliquei em confortar, velho. O que? Eles têm massacrado uns aos outros há séculos por causa da cor da pele ou o deus que preferem louvar. Eles não vão mudar. Violência faz parte da genética deles. Não vão impedir o que começamos. Desde que você chegou, nos deu esperança. Deu esperança a mim. O que? O que? Hoje, um divergente chegou a Jericho e disse que roubou um caminhão de transporte de cobalto radioativo. Disse que abandonou em algum lugar de Detroit e o modificou para explodir. Eu convenci a não explodir. Acerta. E a me dar o detonador. Uma bomba suja. Temos que vencer, Marcos. Se os humanos vencerem, nosso povo vai desaparecer de vez. Será a única chance de sobreviver se tudo dar errado. Não podemos ser como eles, Nor. Podemos ter liberdade por outros meios. Espero que sim. Aconteça o que for amanhã. Eu só queria falar aqui. Foi bom te conhecer. Não, não. Não, não. Vamos lá, fica com o som Tome muito cuidado Não quero perder você Isso aí, Marcos Eu não entendi, velho Eu coloquei em confortar e ele falou Tem que explodir todo mundo Que negócio é esse? Bora, Conor Eu não entendi Mano, eu cliquei em confortar, velho Eu cliquei em confortar E ele falou Vamos explodir a porra toda Precisamos dele vivo Tenho ordens de te levar com vida Mas não vou hesitar em atirar se não me der escolha O que é que você está fazendo? Você é um de nós Não pode trair seu próprio povo Você vem comigo Você é o Conor, não é isso? O famoso caça divergentes Bom, meus parabéns Pelo visto você encontrou o que estava procurando Você não é nada pra eles É só uma ferramenta pro trabalho sujo deles Mas você é mais que isso Nós todos somos mais que isso Você jamais se perguntou quem é de verdade? Se era só uma máquina Executando um programa Ou um ser vivo Capaz de raciocinar Pois eu acho que agora Chegou o momento de você se fazer essa pergunta Vem com a gente Vem com o seu povo Você é um de nós Escute sua consciência É hora de decidir Falei que o Conor é porra Eu falei que o Conor Ele é porra louca, velho Você me respeita Eu falei O Conor Ele é porra louca Eu falei pra você Eu falei Eles vão atacar Jericho O quê? Temos que ir embora daqui Merda O que tá acontecendo, Karen? Rápido, temos que sair daqui Rápido, Karen Estou ouvindo O corredor, por aqui Me segue Por aqui Rápido Por aqui Deve ter uma saída mais pra frente Entra, rápido Eita porra Eita porra Cadê o Josh Não sei Nós nos separamos As saídas do segundo e terceiro andares Corram até lá e pulem no rio Estão vindo do andar de cima também Seremos pegos do fogo cruzado Temos que correr, Marcos Não podemos fazer nada Nós temos que explodir, Jericho Se o navio afundar, irão evacuar Nós podemos escapar Você não vai conseguir Os explosivos estão lá no fundo do porão Tem soldados por toda a parte Ela está certa Sabem que você é e farão de tudo pra te pegar Vai, ajuda os outros Eu te alcanço depois Marcos Eu não vou demorar Essa daqui já foi de F Se eles causarem problemas Disparem Até mais tempo, câmbio Não dá mais, Kara Salva a tua vida Salva a Alice Não, não vamos deixar você pra trás Não é, Kara Não vamos abandoná-la Calma aí, travou O que está fazendo? Não vou te abandonar Kara, não Bora, porra Não se mexe Não deve ter feito isso Vai colocar a Alice em perigo Vai logo, antes que eles voltem E você? O que vai fazer? Eu cuido disso A Alice é o que importa Eu não quero te deixar, Luther Não se preocupa Eu alcanço vocês na fronteira, tá? Tá bom Agora vão, tome conta uma da outra Eu vou me morrer lá fora, Kara Abre, abre a porta Eles vão me matar Eu me informo Abre, abre Vão nos matar Se abri-los Não, Kara Vem, vai, vai, vai Vem morrer Cara, desculpa, véi Não, eu acabei de falar Não abri Não entendi Não podemos fazer nada Temos que ir Porra, eu drogo Não, eu drogo A frema the Não, euwall Não vou tomar a E A 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 Deus B Atenção! Atenção! Parada aí! Nos rendemos! Nos rendemos! Não! Atira! Corre por aqui! Macha North. Te alcanço depois. Olha ali! Uma saída! Só salvamos Alice! Pare! Atenção! Para baixo! Não se deixe. Por favor, não me mata! Eu quero! Vamos! Vamos embora daqui! Eu sou foda! Vamos embora! Anda! Temos que ir! Música Música Não se mexe! Vai te juntar os outros! Eu matei o cara, não era pra matar não, aí você só dorme! A bomba vai explodir a qualquer segundo, vamos sair daqui! Eu não atirou na cabeça, então deu bom, não tá morto! É isso porra! Chupa! Não acabou, Marcos! Chupa! Chupa! Chupa!